E deixar aquela criança a trabalhar o score dela, jovem, quando ele completa 18 anos, cara do céu, explode. Por isso que algumas pessoas com 18 anos de idade, quando chega nos 18, ele já tem um crédito maravilhoso com o banco. Porque lá atrás, a família dele falou, filho, abre uma continha e movimenta essa conta. Quando você está 18 anos, você vai ver o céu para você é o infinito. E nós temos muitos membros no canal com 18 anos com um cartão personal inteiro. O gerente não sabe como isso acontece. Muitas pessoas começam a fazer as suas programações de vida, depois que falam, ah, completo 18 anos, eu completo 18 anos, eu vou me programar para fazer a minha abertura de conta no banco e querer ter uma conta corrente no banco bom. Muitos cometem esse erro, os pais, junto com os filhos, cometem esse erro. Porque hoje, não quanto o passado, hoje nós precisamos muito do sistema do banco para criar nosso histórico de crédito. E a gente, geralmente, deixa isso acontecer quando completa 18 anos de idade, né? Porque 18 anos de idade é a data que começa a criar as asas para começar a ganhar a vida. Não, 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 não. Aos 16 anos de idade, eu já posso trabalhar perante a lei. Então, eu posso, a partir dos 16 anos, trabalhar. Com 12 anos, eu posso ser guarda-mirim, eu posso trabalhar na CCPAN, eu posso ser um garoto estudante, eu posso ser um estudantil, eu posso ser um jovem aprendiz, né? E ora, bolas, se eu trabalho e o meu dinheirinho cai na minha conta, eu tenho que abrir uma conta corrente, né? Não necessariamente uma conta corrente, com crédito. Mas vocês não têm noção. O poder que é abrir uma conta jovem e deixar aquela criança a trabalhar o score dela, jovem, quando ele completa 18 anos, cara do céu, explode. Por isso que algumas pessoas com 18 anos de idade, quando chega nos 18, ele já tem um crédito maravilhoso com o banco. Porque lá atrás, a família dele falou, filho, abre uma continha e movimenta essa conta. Quando você está 18 anos, você vai ver o céu para você é o infinito. E nós temos muitos membros no canal, com 18 anos, com um cartão personal IT. O gerente, ele não sabe como isso acontece. E aí eu vou revelar para vocês o segredo do score. Quando você abre uma conta jovem, uma criança, 16, 14, 15, 18 anos, pela lei ele não pode ter crédito. Porque se negativar no SPC, não é que pela lei não pode ter crédito. Pelas regras normais que nós vivemos hoje, se você der crédito a uma pessoa de 17 anos, 18 anos e ele não pagar, você não pode negativar ele. Então, geralmente, o banco não dá crédito para as pessoas menores de 18 anos, a não ser que elas sejam emancipadas. No entanto, no entanto, eu conheço muitos membros do canal que têm 17 anos e o banco deu crédito para ele, mesmo ele não sendo emancipado. Como, Leandro? Porque lá atrás, com 14 anos de idade, ele já vem movimentando a conta do banco. Talvez uma falha do sistema do banco ou, pelo conhecimento que o banco tem de inteligência sobre esse cliente, o banco confia em dar crédito para ele. Não limites altos, mas um limite que dê para ele poder usar o cartão de crédito. Cheque especial, R$ 300, cartão de crédito com R$ 1.000, com R$ 2.000. Quando isso acontece, de ele abrir uma conta num banco e ele começar a criar o relacionamento dele, ele começa então a ter o quê? O histórico com aquela instituição financeira. O histórico dele é AAAA, só que eu não posso te dar crédito porque você ainda é jovem, menor de 18 anos. Quando ele completa 18 anos, o sistema implanta automaticamente ou o gerente vai lá e taxa a conta dele cheia de limites. Devido ao bom histórico dele de 4 ou 5 anos sem nunca ter usado crédito. Consequentemente, quando ele completa 18 anos, o sistema do banco dispara para o Banco Central, dispara para os birôs de crédito. Quando ele recebe os 18 anos, o score dele já começa com 800, 900 e ele nem sabe por que o score dele é tudo isso. É porque lá atrás foi feito um trabalho junto à sua vida financeira. Isso é muito importante. Eu comecei a trabalhar cedo. Na minha época, eu não tinha esse negócio de score. Só que quando eu comecei a trabalhar com 16 anos registrado, quando o banco me deu crédito aos 17 anos, cara, é surreal. Você tem 17 anos e o banco confiar em você e te dá crédito. Olha que gostoso. E eu sempre trabalhei registrado. Então, eu sempre tive folha de pagamento. Isso é muito gostoso. Você trabalhar e receber o salário. Trabalhar, receber o salário num banco que você gosta. Numa instituição financeira que você tem como um apoio, um pilar que você goste. E qual é o meu primeiro cartão de crédito, então, Leandro? Já que eu estou começando a trabalhar com o banco Itaú, Bradesco, Standere, Itaú e tal. E eu tenho 17, vou fazer 18 anos. Como que você me indicaria a trabalhar assim? Bem, você sabe muito bem que, infelizmente, a vida tem alguns degraus que fazem com que a gente tropece em algum momento, seja ele pelo lado direito ou pelo lado esquerdo das nossas vidas. Infelizmente, vai acontecer. E quando você tem um histórico com aquela instituição financeira, é comum que você crie ali dentro um lastro de produtos financeiros. Então, é normal hoje uma pessoa de 16, 17 anos pensar no futuro. Coisa que lá atrás, ninguém pensava nisso. As pessoas pensavam o quê? Eu quero comprar um carro, uma moto, viajar e tal. Hoje não. Hoje, com esse discernimento que temos hoje com a educação financeira, com a internet que nós temos hoje, é comum você ver hoje uma pessoa com 17 anos ter dinheiro guardado. Com 16 anos, ter dinheiro guardado. E aí, o que você me orienta? Cara, a primeira coisa é cuidar do seu patrimônio. Então, tudo que você receber, você aplica de forma que seja seguro para você. Se você não conhece nada de investimentos, você tem zero conhecimento, o ideal é que você aplique em uma renda fixa que te dê um retorno para você. Aí temos vários. Temos tesouro direto, LCI, LCA, Cricra, Divendres, temos poupança. Independente do que é, o legal é que você comece a aprender a investir. Ou seja, o assunto às vezes não é muito agradável, não é chato. Cara, tenha o conhecimento que é uma LCI, uma LCA. Está ótimo. Para você gostar de trabalhar. E aí você pensa num seguro. Segura, cara. Cara, um seguro de vida para você, um resgate igual do Itaú que tem pela Prodation, você tem um seguro de vida, ou seja, você cuida do seu patrimônio, que é a sua vida, coloca os herdeiros que são os seus pais, e caso não aconteça nada que não vai acontecer, você tem um momento da vida, 10, 15, 20 anos, resgata esse valor, se for o caso. É muito importante, lá nos Estados Unidos tem muito isso da Prodation. Aqui no Brasil não é muito difundido esse assunto, mas é muito importante você ter isso. Você pensa na sua vida, patrimônio. Se você pensa em construir uma casa, o legal é o quê? Que você vai guardando dinheiro com esse Bampa, que quando chegar a sua hora de financiar uma casa própria com o banco, o banco vai ter um histórico seu, positivo, para liberar um crédito imobiliário para você. O valor que você acha que é importante para você. 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. E aí E aí